Olá pessoal, eu quero te contar uma novidade. Dia 15 agora, na próxima quinta-feira. Eu quero convidar todos vocês para este grande evento Canta Bahia. O maior evento da música gospel do nosso estado pela primeira vez aqui na nossa querida Barreiras. Será dia 15 de agosto, às 19h, no 10º Batalhão. Vem com a gente curtir, adorar, louvar e engrandecer ao nome do nosso Jesus. Conto com você, hein?